Fala pessoal da TVJC, tudo em ordem? Estamos aqui direto da redação do Jornal do Comércio para o nosso quadro Identidade JC aqui onde você fica conhecendo um pouco mais dos nossos profissionais aqui da redação hoje chegou a vez da gente conhecer o nosso chargista Miguel Falcão que é conhecido aqui carinhosamente como a gente por Miguel ou seria Leoginho? Vamos ver essa história como conta Estou aqui no Jornal do Comércio há 25 anos entrei em janeiro de 89 mas passei dois meses como tirador de férias de Bione, do Papa Figo e em março fui contratado em definitivo já entrei como chargista entrei no dia 1º de janeiro, no dia 2º de janeiro já saiu a minha primeira charg Desde criança que eu já sou perseguido político pelos meus colegas que eu fazia caricatura e levava cascudos dos maiores, dos mais velhos e na classe fazia caricatura dos professores e dos colegas e era aquela algazarra infelizmente tinha professores bem-humorados mas já fui, já levei uns cascudos do meu irmão mais velho A charg nasce de uma maneira completamente aleatória e errática não tem um método exatamente específico tanto eu posso ter 3, 4 charg na cabeça que eu vou fazendo aos borbotões como também eu posso chegar aqui até 9 da noite e não tenho nenhuma mínima ideia do que eu vou fazer a charg então é uma coisa completamente... toda a charg que sai é uma coisa... uma nova história porque não tem como... vai ter que sair de todo jeito até hoje nunca deixou de sair mas não tem uma maneira, um método, passo a passo para sair a charg claro porque eu dependo de fatos alheios a mim que eu possa basear a charg não é um cartão que eu imagino da minha cabeça não é uma situação fantasiosa eu tenho que ter fatos concretos para poder fazer a charg bom, Miguel e Leoginho eu sou ambidéstio eu tenho... eu escrevo, desde criança que eu escrevo com a mão esquerda mas para jogar uma pedra numa manga ou jogar handball a minha mão de força é o braço direito então eu sou ambidéstio e Miguel é com a mão esquerda que é o meu... a maneira mais natural que eu escrevo que é... que é... e desenho, que é com a mão esquerda e Leoginho, que é o meu nome ao contrário Miguel ao contrário o que eu faço é desenho com a mão direita para ficar com traço completamente diferente ou seja, quando eu estou cansado de Miguel eu desenho com Leoginho e vice-versa também tem a questão de... a ilustração requer um traço mais... mais livre, mais artístico menos cartoon Leoginho é menos cartoon é mais ilustrativo mais ilustração e Miguel é mais para a charg mesmo eu procuro deixar Miguel fazendo charg e cartões humorísticos uma boa charg é aquela que o leitor veio assim e disse era isso que eu queria ter... ter dito mas não consegui dizer porque eu não sou chargista eu não sou chargista, exatamente e ele dava depois dar uma gargalhada por causa disso então essa é a charg perfeita tem um cidadão aqui que eu tentei caricaturar não sei se eu consegui fazer ele mais feio do que já é não mas tentei eu tentei com muita... muita afinco e a gente finaliza o nosso programa com uma charg minha uma caricatura minha feita por Miguel então já para homenageá-lo também já que ele me homenageou eu vou terminar desse jeito aqui você conheceu um pouco mais do nosso quadro de Miguel no nosso quadro Identidade JC espero que tenham gostado e até a próxima com mais um personagem da nossa redação clique e se ligue na gente E aí